eu digo eu sordozialmente eu digo eu ligo eu digo eu tô 코� bando oi, oi, oi Ó ali é chão de Deus agora! Ó ali é chão de Deus agora! Ó ali é chão de Deus, ó ali é chão de Deus! Tiquini pé... Amarajumina, meu Deus, eu tô no covo aí, eu tô no covo. Eu tô no covo de Deus. Todos pocamos nesse século aqui agora, Deus. Toca nesse século de Deus aqui agora, Deus. Recebe, recebe. Recebe, Deus. Recebe agora, recebe. Pandeceram o sonho de um exército. O azeite cabecer. O azeite vai descer. O azeite vai descer. Aranteina para você se responder, o azeite vai descer. O azeite vai descer, o azeite vai descer. Aranteina para você se responder, o azeite vai descer. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.